Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite. O programa que responde, que atende as perguntas e os questionamentos de vocês, qualquer dúvida que qualquer telespectador que esteja assistindo o nosso programa possa ter sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês mandam as perguntas para cá, a gente vai respondendo na medida do possível, assim que elas forem chegando e na sequência em que elas vão chegando, a gente vai respondendo. Nós sempre temos aqui um especialista na área para responder sobre as questões que vocês mandam, está bem? Então, vocês podem usar qualquer um desses endereços que a gente coloca aí na tela para vocês. O nosso e-mail é consumidorempauta.com.br. O nosso telefone é o 3230 1530. O nosso WhatsApp é 98451 6352. E você pode também perguntar através da nossa página no Facebook, Consumidor em Pauta. Está bem, então? Estamos combinados? Mande as perguntas que nós mandamos as respostas. Nós, quando eu digo, são os convidados que aqui estão. Como, por exemplo, segunda-feira, vocês já sabem, segunda-feira é dia do direito do consumidor e é dia que eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e também da Agergues. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Tudo bem? Hoje eu vou destacar a elegância do Machado Filho. Ah, muito obrigado. É impecável. Tudo bem. Bom, aproveitar assim antes, rápido, né, mas mandar uma mensagem de agradecimento e um abraço para o Caio e para o Edson lá da Fé Comércio, que são nossos fãs, do Gilmar Geovanaz, lá do Mercado Público. E aí para uma equipe maravilhosa que nos acolheu na quinta-feira, que é a dona Elaine Aita, o Maurício e o Cícero, lá do restaurante Santo Antônio, que tivemos um momento muito bom de convívio com os colaboradores voluntários que trabalham nesse programa e também agradecer a companhia desses colegas e esposos que estavam lá, né, muito bom. Que bom. Ah, foi o nosso jantar de confraternização que a gente faz, a nossa ideia é fazer um por mês, então começamos já, tivemos o primeiro agora lá na Chorrascaria Santo Antônio. E que é rateado entre todos, né? Entre todos, cada um paga a sua, cada um leva o seu vinho, a sua cerveja, o que bem entender, tá bem? Então não fiquem pensando que a gente está usando dinheiro público aqui, porque não está, é dinheiro do bolso da gente. Doutor Santino, nós temos muitas perguntas e evidentemente vamos fazê-las para que a gente não demore muito, né, porque são muitas. Então vamos lá. A primeira pergunta é do Osni aqui de Porto Alegre. Ele comprou um carro e deu de entrada R$ 1.500. Pelo que eu entendo, ele continuou pagando o carro, porque ele disse que após um ano recebeu uma carta informando que seu nome está no Serasa. Ele entrou como ação na Justiça há oito meses atrás, mas até agora não teve retorno. Ele quer saber o que que ele faz. Osni, bem rápido e pontual. Ele fez corretamente, né, o nome dele foi colocado no Serasa, SPC, ou nos dois, ele contratou um advogado ou buscou um advogado na Defensoria Pública, entrou com uma ação no Poder Judiciário, provavelmente uma ação na Justiça comum. Não tem o que fazer, tem que solicitar ao seu advogado, ou ele, parte interessada, tem o número do processo, acompanha. A Justiça tem uma demanda muito grande, principalmente no Rio Grande do Sul, e não tem capacidade interna no Poder Judiciário para atender de uma forma mais célebre. Mas não se preocupa, porque no momento que ele ingressou com o processo, o Poder Judiciário cessa qualquer compromisso futuro. Então, procura o advogado ou vai diretamente na Justiça e tenta conversar. Hoje é muito fácil falar com o juiz, desembargador, a parte interessada ou advogado, ou a parte interessada, marca uma agenda e verifica como é que está o processo. A próxima pergunta é do telespectador Anderson, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber, provavelmente ele tenha um contrato com uma clínica odontológica, ele quer saber se uma clínica odontológica pode cobrar mensalidade se ele não marcar nenhuma consulta. Depende, Anderson, depende do contrato. Se, por exemplo, algum tipo de serviço tem o trabalho inicial e depois tem a manutenção mensal, então o contrato estabelece um valor total e um valor mensal, então tem que analisar o contrato. Agora, se não existe nada firmado entre as partes, só se paga pelo serviço oferecido, então tem que ter uma contrapartida. Agora, Anderson, tem que analisar que tipo de trabalho que você solicitou ao profissional de odontologia e se isto inclui, além do trabalho, uma manutenção mensal. O ortodantia, por exemplo, quando é para recolocar e reposicionar os dentes, há um aparelho e esse aparelho tem que ser feito uma manutenção mensal. Aí procede uma cobrança mensal. Plano de saúde também cobra mensalmente, independente da gente ter... Usa ou não usa. E aí está no contrato. Eu pago e não pago pouco, pela idade, mas isso é assim mesmo, o que eu vou fazer? Não sei o plano, por isso que eu já falei antes que ele deve ter um contrato, né, doutor? A próxima pergunta vem de Sapucaia do Sul, do telespectador, é o Jair. Ele contratou um vidraceiro para a colocação de duas janelas com os respectivos vidros. Pagou antecipado, no dia 21 de junho desse ano, com o cartão de crédito diretamente à fábrica, pois o vidraceiro, que é parceiro da fábrica, informou que somente após o pagamento iniciariam o trabalho, somente no início do mês de agosto é que os vidros foram colocados e um estava menor do que a medida que o seu vidraceiro tinha feito. O vidraceiro sumiu e só atendeu o telefone quando a esposa do Jair ligou de um número diferente. Claro, né, foi um famoso pega-ratão aqui, ligaram de um outro número, ele não sabia quem era, atendeu. Aí ele ficou de trocar em sete dias, mas não cumpriu. Quem deve ser responsabilizado? O vidraceiro ou a fábrica? E o que eu devo fazer? Bom, Jair, vou alertar a todos, não só o caso do Jair. Nunca compra, contrata o produto, serviço e paga antecipado. Por mais idônico que seja o fornecedor, a não ser que tu tenha um contrato e estabeleça aí regras claras. Provavelmente não tem contrato, aí tem um recibo de uma compra e um pagamento antecipado. Então, Jair, não tem o que fazer, tu pagou antecipado. Esse cara que está fugindo e não atende os seus telefones e atende um telefone desconhecido, é sinal que ele está se comportando na linha do 171. Então, não tem, não tem, o cara não é de bom caráter, com certeza. Não tenho a menor dúvida que o cara não está agindo corretamente. Mas aí pode responder os dois, se são pessoas jurídicas, os dois representam pessoas jurídicas. Mas nesse caso, Jair, o melhor, fala com o fabricante e diz que tu vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. E faça, não só ameaça, se não tiver solução, denuncia no Poder Judiciário, no Judiciário especial aí de Sapucaia, que atende muito bem, não precisa de advogado, porque a ação é menor que 20 salários mínimos e pronto, leva ao Poder Judiciário. E denuncia também no PROCON municipal de Sapucaia, que funciona muito bem. A próxima pergunta é do Vinícius. Ele disse que notou que nos últimos meses aparecem cobranças de PIS-PASEP e COFINS nas contas de luz dele. Aí ele diz o seguinte, quando o AES cobrava, tais taxas nunca apareciam. Mas agora com a RGE começaram a aparecer. Pesquisei na internet e parece que se trata de cobrança abusiva. E ele quer saber se isso é verdade. Olha, Vinícius, não dá para garantir. Agora, eu acho que a S-Sul, primeiro são tributos. E tributos quem paga o consumidor de energia, como de gás, como de combustível e assim por diante. Nós temos uma carga tributária exagerada. E, lamentarmente, só energia em média, 35% são tributos. Então, provavelmente estão embutidos esse tipo de tributo, que são tributos federais, estaduais, ICMS, etc. O que a RGE está fazendo, provavelmente, de uma forma transparente, é especificar na fatura. Aliás, o que a S-Sul deveria fazer, não fez. Não vejo nenhuma situação ainda definitiva se é cobrança abusiva ou não. O Vinícius pode ligar para nós. Quem controla a energia elétrica é a GERG. 32-88-8802 ou 03? 32-88-8802 ou 03? Que eu vou verificar e vou dar uma resposta pontual, técnica e jurídica. Perfeito. Está vendo? Está vendo, Vinícius, como vale a pena estar aqui? A gente tem aqui do lado o presidente da GERG, que é exatamente a pessoa que trata desse assunto. No Rio Grande do Sul. Então, é. Está? Pô. É como se dizia em São Gabriel, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então, está aqui o doutor. Não, é verdade. Pode ligar amanhã que a gente lhe dá uma atenção especial. Está bem. O Celso mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que foi ao restaurante com a esposa dele. Como estava chovendo, levamos agasalhos para a chuva. Na portaria, o atendente ficou com os nossos abrigos informando que seriam entregues na saída. Quando fomos retirar, eles haviam desaparecido. E o restaurante nega a responsabilidade sobre o sumiço. Aí, o Celso quer saber quem é que é responsável pelo sumiço das capas de chuva. Celso, Celso. A responsabilidade é do fornecedor, estabelecimento comercial, restaurante. Faça, vamos ser bem direto, faça um BO do desaparecimento. Pode, de repente, ter alguém golpista ali na frente do restaurante recebendo as coisas. Responsabilidade, mais uma vez, da restaurante. Faça o BO, converse com o dono do restaurante, tenta recuperar o prejuízo. Caso contrário, pegue esse BO e leva o restaurante ao Juizado Especial. Ponto. Matou. Mas esse fato dele fazer o BO e falar com o dono do restaurante, provavelmente, se o dono do restaurante for idôneo, não vai querer ver seu nome registrado no Poder Judiciário por não cumprir com o seu dever. Agora, é impressionante, não é, doutor Celino? Como é que uma pessoa chega num restaurante, ou em qualquer estabelecimento comercial, entrega lá duas capas de chuva, vamos dizer, ou guarda-chuva, seja lá o que for, aí quando vai sair de que Deus, ah, não tem, sumiu. Não, sumiu. Não, é assim. E fica por isso mesmo? É, isso, lamentavelmente, a gente tem que concluir que esse é o Brasil que nós não queremos. Lamentavelmente. Lamentavelmente, é isso aí. Isso é mais ou menos parecido com quem deixa um carro no estacionamento de um restaurante, e depois diz que não é responsabilidade. Depois que não, o carro está arranhado, mas não sei onde é que foi. É verdade. É. B.O. e justiça neles. A dona Valéria mora aqui em Porto Alegre. Ela disse que no condomínio onde ela mora, uma das moradoras vende produtos de beleza. Aliás, isso é um fato muito corriqueiro. É. Sempre tem alguém que vende produtos de beleza nos condomínios. Ela esteve no meu apartamento e fiz uma encomenda. Dois dias depois, tive um problema de doença e gastei muito. Verifiquei que não poderia gastar com os produtos encomendados e avisei a vendedora. Mas ela me disse que não era possível mais a devolução, pois já havia encaminhado para a distribuidora. Então, a dona Valéria quer saber e pergunta. Não posso desistir da compra? Em tese, não. Mesmo que um caso altamente justificável. A vendedora que não está mostrando boa fé, boa vontade, vamos colocar assim. Ela que teria a interface com o fabricante, com a distribuidora, enfim, e poderia fazer o pedido se tornar cancelado. Não há problema nenhum. Dois dias o produto não saiu da origem, provavelmente. Então, essa vendedora, eu diria o seguinte, a Valéria tem um fato muito justificado, caso de doença, tem um problema de financeiro e usou o princípio da boa fé. Foi lá e a sua preposta da indústria ou da distribuição, disse, ó, quero cancelar por esse motivo. Não quis. Tenta falar com a distribuidora ou com o fabricante, expor, que provavelmente ela, até para preservar o nome dessa distribuidora e do produto, é capaz de entregar sem custo nenhum. Agora, não tendo sucesso, Valéria, não tem nada escrito nessa relação de consumo lá. Lamentavelmente não tem, a não ser um pedido. A não ser um pedido. Então, é o seguinte, fala com o teu condomínio e proíbe essa vendedora de entrar no condomínio. Você é condomínio, ou eu uso, é proíbe. Quer dizer, quem está perdendo a vendedora por uma acomodação e falta de boa vontade. Doutor Santino, eu não quero duvidar essa hipótese alguma da vendedora, que talvez seja uma pessoa extremamente honesta, não conheço, mas em dois dias, acho que ela nem o pedido mandou. É, porque ela não manda o pedido individual, ela faz um conjunto de pedidos para mandar todos no final do mês. Falta bom senso e respeito na relação, seja comercial ou interpessoal, falta. E diz para a dona Valéria, olha a dona Valéria, vou entregar o produto, mas só me paga no fim do mês, paga no... Pronto. Isso aí é uma questão de entendimento, de bom senso, de conversa, que nem sempre as pessoas aceitam. A dona Andréia mora na cidade de Gravataí. Estou sem internet e telefone e com o televisor sem nomear os canais. Poxa vida, ela está fora do mundo, então, né? Faz três semanas que ligo para a prestadora, já fui até a loja da prestadora e nada. Marcaram a visita de um técnico, mas ninguém apareceu. O que é que ela faz, doutor Santino? É, a Andréia comprou esse pacote de telefone, televisão e canais, internet. Normalmente, isso aí é o mais barato, é uma relação de custo-benefício melhor. É, e compra de um só fornecedor. Ela já fez tudo, deve ter feito um protocolo de reclamação, etc. Ela pode ainda insistir, olha, se não tiver solução, eu vou denunciar no Procon e a Gravataí, né? Tem Procon. Gravataí. É, tem Procon e se vocês não solucionarem, eu vou denunciar o contrato, né? Se é uma das partes que interessa a Andréia e vou entrar com uma ação. Primeiro, ela não vai pagar esse período que ela ficou sem acesso a esse serviço. Tem que ter o desconto já. Aliás, o desconto por uma normativa da Anela em dobro do que ela deveria pagar. Ela ficou dez dias sem o serviço, é um terço da mensalidade que tem que ser devolvido em dobro ou acreditar para a fatura seguinte, como crédito. Então, tenta colocar para alguém, lamentavelmente é ruim nesse contato telefônico ou por e-mail e coisa, que a gente não chega em quem tem poder decisório. Mas aí, Andréia, eu acho que você deve fazer, ou se não, então, nos passa uma mensagem lá para a Ger, que eu já dei o telefone, que a gente vai fazer a mediação. Eu conheço todos os fornecedores aí e tenho certeza se é procedente, que eu acredito que seja, que vai ter uma solução rápida. E tem que agendar, porque a Andréia talvez não fique 24 horas em casa. Então, essas coisinhas assim, esses detalhes são fundamentais. E isso aí não pode ter uma interferência da Anel também? Não, ela pode, ela pode denunciar na Anel, pode denunciar no Procon. O Anel é a agência reguladora do serviço de telecomunicações, como um todo, e a Anel notifica e a fornecedora tem prazo de cinco dias para dar uma resposta. Mas ela faz o papel de mediação. Eu ainda acredito, a Anel é importante, mas se ela quiser agilidade, faça comigo. Melhor sempre, quase sempre é uma boa conversa, não é, doutor Santini? Eu conversar com o doutor Santini, então, nem se fala. O Gonçalves mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que adquiriu um carro de marca famosa. Eu li a pergunta dele e realmente é um carro de marca famosa. Após dez meses, o carro apresentou um problema na roda. Ofereceram-me, então, um veículo reserva por três dias. Ao devolvê-lo, fui informado que o meu ficaria pronto em 30 dias, pois não havia peça para o conserto. Tentei ficar com o reserva por mais tempo, mas não concordaram. E o que é pior? O prazo para entrega do meu carro foi aumentado para 45 dias. Ele quer saber se isso é possível. Bom, ele comprou um carro de uma marca famosa. Então, esse carro deve ter uma garantia, no mínimo, de dois anos. Hoje não tem nenhum carro que não dá a garantia de dois anos. Se é novo, se for velho, semi-novo, é 90 dias. Mas digamos que seja novo. Então, ele tem o seguinte, ele devolve. Faz uma correspondência, não quero mais o meu carro e quero o dinheiro atualizado de volta que eu paguei. Só esse fato, eles vão inverter, vão encontrar a solução para ele ficar com o carro reserva ou vão encurtar o prazo dentro dos 30 dias. Por quê? Porque o Gonçalves, ele pode esperar para superar o problema até 30 dias. Passou disso, se o carro estiver na garantia, e aí ainda tem um outro detalhe que não vou explicar aqui, mesmo que tenha vencido a garantia, mas é um vício oculto, a partir do surgimento do vício oculto, ele tem uma garantia legal de 90 dias. Então, quando surgiu o problema na roda, ele tem 90 dias de garantia. Então, o Poder Judiciário mata a questão. Então, notifica, faz uma carta, dizendo que não se conforma com a proposta apresentada e quer uma solução. Caso contrário, entra com uma ação no Poder Judiciário. Tendo a garantia, é um caminho. Não tendo, vício oculto. Agora, o que me impressiona mais, doutor Santini, e eu acho que o senhor vai concordar comigo, é que um carro de uma marca famosa, de uma grande empresa, diz assim, olha, não tem a peça, mas a peça não tem aqui, mas deve ter em São Paulo, deve ter no Rio de Janeiro. Isso num avião é 24 horas. Claro. No máximo, 24 horas. Ele não sabe o que estão perdendo. O Gonçalo vai ficar... Liga para a empresa lá em São Paulo, tá, olha aqui, meu amigo, só vai ter cinco dias, seu carro vai estar lá. Olha, eu vou dizer mais uma vez a minha posição intransigente. Eu sou um consumidor consciente e responsável. Mas fornecedor que me atende mal, eu corto da minha relação, divulgo para todo mundo, pode me dar o produto de graça, não aceito. Tem que cortar. Tem que cortar porque realmente eles não respeitam a pessoa. Agora, onde é que você viu 45 dias para trocar uma peça num carro? Que é fabricado no Brasil. E se não é fabricado, eles têm a obrigação de ter peça de reposição? Olha, se essa peça é só encontrada na China, vem mais rápido do que os 30 dias que eles estão falando aí. Em uma semana tem essa peça aqui no Brasil. É só ter um pouco de boa vontade. Vai pagar mais? Vai. Mas não vai perder o bilhete. Não é por acaso que os chineses estão tomando conta do mundo. Pois é. Um dos aspectos é o atendimento celere e respeitoso. É impressionante. Um dos aspectos de origem duvidosa, estou dizendo. Não, claro. Não aqueles que a gente encontra ali na rua da praia em cima das... É 25 de março. É 25 de março. Bom, então tá. A dona Angélica mora na cidade de São Leopoldo. Ela diz o seguinte. Adquiri numa loja comercial um computador novo para o meu uso pessoal. O vendedor informou que o bem tem um prazo de garantia de um ano. Ela quer saber se é esse o prazo legalmente previsto para um computador. A Angélica de São Leopoldo, isso já foi dito aqui várias vezes, mas é bom repetir. Nós temos duas garantias. A legal para bens duráveis 90 dias. E a contratual que ela deve estar falando é um ano, que o fabricante oferece. E aí tem que ver, Angélica, no certificado de garantia, se nessa garantia contratual não diz, inclui a garantia legal. Se não diz, ela tem 12 meses mais 3 meses, 15 meses. Então, pode, em outro modelo e marca de computador, ter validade da garantia contratual de dois anos. Mas, no caso dela, deve ser 12 meses e aí, se o certificado não traz esse detalhe, ela tem no total 15 meses. Qualquer vício ou problema, o fabricante ou toda a rede de fabricação, distribuição e comerciante tem obrigação, são responsáveis solidários, de superar o problema até em 30 dias, se não é considerado o computador um bem essencial. Se é um bem essencial, tem que ser trocado na hora. Ela fala aqui em computador para o uso pessoal, mas vamos admitir que o computador fosse para um trabalho que ela exerce. Que é o ganha-pão. O ganha-pão dela. Aí é bem essencial, aí o conceito está explícito, é claro, e aí tem que ser trocado na hora. Eu já disse várias vezes, se eu fosse fornecedor aqui no Brasil, eu faria um acordo com os fabricantes, todos os meus produtos que apresentassem defeito, que o consumidor levasse, desde que o consumidor também não seja malandro, aí a gente sabe separar. Mas é procedente, eu faria a troca na hora. Esse é um exemplo que o consumidor, o fornecedor poderia ter a fidelização do cliente. São Paulo já está fazendo isso, nos Estados Unidos se faz isso de uma forma normal. Então, nem apresentando defeito, muitas vezes tu devolve e recebe o dinheiro na hora no caixa. Então, eu acho que nós temos que chegar lá. Esse é um exemplo que eu sempre dou aqui. Tem uma rede de supermercados aqui em Porto Alegre, que é uma rede famosa. Uma vez eu comprei um produto numa loja e estava numa outra loja. E disse, olha, eu comprei um produto lá na loja, assim, assim, assim. Está no seu carro? Você pode subir com ela que eu troco. É. Isso aí. Porque isso é a maneira de trabalhar, né, doutor Santini? A última pergunta de hoje, doutor Santini, é da dona Nair, que mora aqui em Porto Alegre. Em janeiro, adquiri uma máquina de lavar roupa que começou a desligar-se no decorrer do programa de lavagem. Li o contrato de compra e venda no qual consta que a máquina de lavar roupa só tem um ano de garantia. É uma pergunta mais ou menos parecida com a outra, né? Isso. Poderei ainda exigir ao vendedor a substituição do produto? Do vendedor, não, Nair. Não é que eu estou subestimando a capacidade... Sim, eu acho que o vendedor é o que ela quis dizer. É, o vendedor não vai resolver o teu problema, mas ela tem a garantia que deve ser contratual de um ano. Ela tem a máquina nove meses, deve ter fechado oito meses aí, ela comprou em janeiro, estamos em setembro. Então, é o seguinte, procura o gerente, ele tem 30 dias para resolver o problema, se não resolver, passado 30 dias, você denuncia. E recebe o dinheiro de volta. Se não tiver solução no campo de harmonia e de bom senso e de respeito, denuncia no Procon, ela é de Porto Alegre, no Procon de Porto Alegre e o Procon vai fazer a mediação que ela vai tentar inicialmente, não teve sucesso. E se não tiver sucesso nessas duas investidas, poder judiciário neles, inclusive pedindo dano moral. Doutor Santino, qualquer dia desses, eu vou lhe fazer um pedido especial. Vamos trazer alguém aqui da Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul? Eu já, eu vou ter uma reunião amanhã com o presidente da FAMURGS. Até porque é uma política de Estado que a gente quer o empenho deles no sentido de criar novos Procon. Novos Procon. Aliás, esse é um aviso a todos os consumidores do Rio Grande do Sul, isso é uma obrigação legal. atua junto do Poder Executivo e o Poder Legislativo, são os dois atores que atuam nisso aí, para criar o Procon e nós temos um projeto de lei para a criação do Procon. Isso é uma grande vantagem para o Poder Executivo, Legislativo e principalmente para a comunidade. Então está. Quero mais uma vez agradecer muito ao doutor Santini que veio aqui a brilhantar e esclarecer aos nossos telespectadores. Obrigado, doutor Santini. Bom trabalho, boa semana. Igualmente, boa semana a todos. Eu sei que é pouco, mas eu sei que é bastante. A todos vocês, muito obrigado. Amanhã estarei aqui às 18h30 para tratar do direito do trabalho e comigo estará o doutor Paulo Rompierre. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto